Na Mão Cidão das Campinas Com a tarde que já se desfaz Só feijam as aves do campo A melodia de um hilo de paz Ave Maria murmura A brisa que ondua os trigais E as garças brancas Tão puras Rezão a prece Luz banhadas Ave Maria Mantenha Escuta o fervor Destas orações E no adeus Deste entardecer Devolve paz Aos corações Aos corações Ave Maria Aos corações Aos corações Aos corações Para o céu Para o céu Aos corações Aos corações Ave Maria Ave Maria Panteana Damos a luz De Teu santo De Teu santo véu Que em Suas roupagens Palmes Muitas Vos Entre Perse Em Para Pra o céu.